O caso aconteceu na noite desta quarta-feira, por volta das 18h30, aqui na Avenida Professora Cacildes Pedrosa, no bairro Planalto, zona centro-oeste da capital. Nas imagens do circuito de segurança, é possível ver um homem parado aqui. Ele está de boné e, aparentemente, no primeiro momento, não é possível identificar que ele está com um facão na mão. Isso só é possível ver quando ele entra aqui na unidade de ensino e vai para cima do porteiro. O segurança estava aqui nesta guarita, quando ele se arma contra o profissional. Ainda não se sabe se ele foi, de fato, tentar assaltar, retirar bens de valor ou, se foi possível, acerto de contas. Nós conversamos com profissionais aqui da unidade que preferiram não se identificar por conta de represálias, mas que informaram que a área sofre constantes assaltos e que é considerado uma área perigosa. O portão fica aberto para a comunidade e eles fazem a prática de esporte, mas, no entanto, esse rapaz já veio com a arma em punho, e nós não sabemos, era um facão e, graças a Deus, a gente não teve nada a mais do que isso, desse sinistro, né? Apesar disso, o agente não foi aí mais uma vítima deste homem. Nós temos uma cadela, o nome dela é chamada Pretinha, que conseguiu assustar ele e ele saiu correndo. Ele correu, então, de volta para a avenida aqui, no sentido aqui, bairro, para fugir da área. Mas não se sabe ainda quem é este homem, o que ele veio fazer aqui, mas as pessoas aqui da unidade pedem policiamento para que isso não ocorra mais. A questão da insegurança nesse local é difícil. Não temos, assim, um policiamento constante, né? Existem duas paradas de ônibus do acesso à comunidade, mas nesse período dos horários de 17h30, a partir desse horário, as pessoas ficam muito vulneráveis aqui. E é isso que eles pedem aqui no local, para que coisas assim não aconteçam mais e que não tenham mais vítimas na área.